O carro não segura, o carro não segura Tá sem brecha, tá sem peijumão ali Caralho, velho, porra Matei o piloto, matei o piloto, matei não, só bem Mano, porra, já foi Vambora, vambora, não tá subindo O carro tem força, o carro tem força Ih, rapaz Peraí que o município vai empurrar Vamos para empurrar essa porra, vamos empurrar essa porra mg, ampura, ampura Caralho, o carro não tem força Vai, 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 vai Tem que descer Vai, tá subindo, vai, vai Desce aí, cara, tá pesando, pô, tá pesando o quanto, 120? Foi, porra Falei, é só descer e empurrar Caralho, um minuto pra despistar, fudeu É o helicóptero vindo Ah, vou tacar um bazucão